E aí, queridos? Tranquilo? Aqui é o Patife, mais uma partida de Rainbow Six. Eu não ia gravar, mas aí o Drizzy falou que eu tinha que estar gravando. É, vião. Essa é uma partida especial. Essa é uma partida especial. Nofaxo está jogando, ele voltou da Season 1. Nossa, caralho, velho. Imagina que da hora jogar com a Authentic, mano. A gente jogou com o PC também. Vamos junto, vamos junto. Vai todo mundo junto. Vai com o Drizzy aí. Vamos aí, Drizzy. Vamos aí. Eu estou marcando a porta lá. Nossa, olha isso aí. O que, mané? Meu amigo, olha aí. Respeito, mané. Que calça bonita. Belezinha, hein? Tá, espera aí. Aqui... Vai lá, Drizzy. Marreta aí, marreta. Vou pegar minha má! O cara já dronou, não deve ter nada ali, senão ele ia ter marcado. Ele largou o dron ali porque ele viu alguém e veio ruxar. Você está usando até laser agora, mano? Laser, faz todo sentido. Esperão? O laser melhora muito. O laser melhora muito. Ainda mais agora que eu tenho mais drop shot, velho. Dá drop shot, tira a mira. É, não tem mais drop shot. Tem? Tem cara em cima, aham. Vou tocar o celular, hein? Ah, não. Estou de bana. Putz, eu tenho que ser tratado do Kaeb. Me... Tem um personagem agora que toca o celular de todo mundo à defesa, Onofax. Ah, isso eu vi. Eu vi nos seus vídeos, Patife. É, é, é. Assiste seus vídeos, mano. Olha aí, caralho, Onofax. Agora eu fiquei até feliz, mano. Estou até honrado. Em cima, Patife. Em cima, em cima. Espera aí, espera, espera. Vou abrir o buraco. Fiz minha parte já. O cara foi tirando a Ashe e me pegou, mano. Aqui? O cara quase me matou ali, mano. Tem em cima ainda, tem em cima ainda. Quero não dar a volta aqui, não? Eu vou dar a volta por baixo, espera aí. Eu abri aí já a parede de fortificado. Tem que ir lá em cima. Tem um smoke lá no fundo do corredor, muito meado. Vai estar te esperando aí, Patife. Os caras pularam. Mais um pulou de cima, morreu. Ele tá correndo junto com a gente. Vai pra esquerda, que eu vou pra direita. Tá. Não tô vendo. Vou abrir aqui. Segura o que der aí. Em cima, em cima aqui, em cima aqui. Na escada de emergência aqui, ó. Tá. Abri aqui, cuidado com a sua... 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 Ah, atirei no clone. Me... Tem smoke. Não sei se ele tá dentro, não sei onde ele tá. Ai, tô tomando. Arrombado, 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 arrombado. Deitei um dentro. Ai. Ai, eu caí. Vem, vem. Nofax, é só você. Vem, vem. Tá aqui, tá aqui. Acabou de me matar. Ele vai matar o Drizzy. Não vai me matar, não. Ele não sabe o idiota, não. Mas vai mirar. Vai mirar quem tá aí. Boa, Nofax! Nofax is back, mano. Olha aí, mané. Duas assiste, uma kill. Coisa linda. Nossa, mole. De nada. Não é que o cara é ruim, né, mané. Ainda bem que o cara é ruim. Não, tô desvio. Não, foi bom. Não, foi bom. Mandou bem, mano. Não, deu mil ali, mané. Não, foi bonita. Foi bonita. Caralho, Nofax. Que orgulho, mané. Porra. Nofax já volta carregando. O que que eu pego? O que que eu pego? Pega aqui, ó. Ah, não, não pega coisa pequena, não, mané. Mano, defesa agora é isso. Defesa, na real, a gente vai ficar bem parado, bem recuado e bem mirado. Porque, tipo, tem um cara que quando ele solta um drone no ar, você não pode se mover. Porque senão você aparece na parede pra todo mundo. E tem a mina que toca o celular. Que, querendo ou não, acaba revelando onde você tá, tá ligado? Pelo barulho. Então, você tem que saber... Tipo, na real, a gente tem que cravar um ponto, tá ligado? É foda. Ah, segura. Na hora que der a pressa, você joga só pra... Ah, é um mute. Não, é só um mute. É um mute, desculpa. É, põe nesse corredor aqui que eu tô, que eu e o Driss estamos. O bom dele é que você pode ficar em cima dele também, tá ligado? Porque aí evita que o celular da mina te pegue lá. Ah, tá. Põe onde? Putz, põe aqui perto da porta, tipo, aqui atrás, assim, que aí já, pelo menos, segura drone e tal. Aliás, se você quiser pegar e trocar de lado, aí você ajuda, porque aqui a parede, a gente fortifica a parede, os caras não estouram aqui. Coloca por aqui, entre essas paredes fortificadas aqui, aí a gente consegue tancar. O mute agora tá mais bonado do seu lado, né? É, ele é importante, né? Por causa desse co-bute celular e tal. Caralho, pauta comendo aí? Segurar esse lado. Ó, eu peguei alguma coisa no mute aí. No mute daqui, será? Eu tô à direita, eu tô à direita aí, no fax. Ó que merda. Fica parado, só ficar parado, não se mexe. Esse lado aqui tá tranquilo. Escada, escada. Segura o cinco pra atender o celular. Dá uma merda, mano. Ó. Ah, mas não pegou, porque eu tô com... Tem cara na porta, eu tô à direita também, no fax. Quebrou só pra um trade e tudo. Ah, isso aí. Eu tô dando o control, tá deitando, velho. Mas o control não deu aí também. O control não deu aí, né? Não, o control não baixava. Não, o CKH. Ah, o CKH. Ah, eu tinha mudado. Se resetou suas configs, depois só olha o seu FOV também, que deve estar com FOV 60. Tem dois aqui pra ti. Quebrou o sapão aqui do meio, da ligação. Caiu um na trap aqui. Boa, Drizzy. Tá fora, tá ali na porta. Tá com 22 de vida. Ele tá aqui na porta fora. Tá, peraí. Eu vou tentar. Na esquerda. Morreu. Mano, a arma da Frosch tá muito quebrada, velho. Muito quebrada. Tá forte, Sam? Uhum. Hoje eu percebi que todas as partidas do campeonato lá tinha a Frosch, velho. Pior que eu acho que ela... Ah, ela ia ser buffada mesmo. Não ia. Mas eu acho que ela ainda não foi. E a Frosch tá underused. Tá na lista dos poucos picados. Vou pegar um patch aqui. Tô vendo que o Thatcher é bem útil. Vou ajudar o Kaeb. O Thatcher é ligeiramente útil. Ah, agora tem uma câmera... Tem umas três câmeras que são inquebráveis agora na defesa do Nofax. Ah, que beleza. É, a Frosch, por exemplo, coloca uma câmera na parede que não dá pra quebrar. A Frosch? A Frosch. Ela coloca uma câmera que é inquebrável na parede. Tem um carinha que ele coloca uma câmera que atira um laser. E ela é inquebrável também. Ela não quer... Não, é só ouvir. É só ouvir no seu vídeo também. Olha aí, Nofax, mané. Caralho. Você faça o Crião Nofax. Assista meu Cis. Dá like nos vídeos. Se o cara já não faz isso, ele não vai estar nem vendo esse vídeo. Às vezes ele... Na época das anotações, o YouTube colocava... Não ative as anotações. Ah, é verdade, né? Apenas uma anotação. Apenas uma bomba. É verdade, né, mano? O cara dava vários recados pelas anotações. Apenas uma bomba. Tinha várias faladas. Sempre tem as faladas. Não ative as anotações. Não ative as anotações. Bro. Ah, não. Não, não. Agora eu não fico vendo o drone dos outros. Infecção em 10 segundos. Vê aqui, é. É que só tem o da Twitch agora. 5 segundos para inserção. Olha meu nick. Eu não sou o Pati. Eu vou lá para o outro lado, Drizzy. Vamos ver se ainda rola de pegar uns caras pela janelinha de igreja. Vou contigo, Pati. Vamos aí. Vou botar o celularzinho para tocar. Prepara o ouvidinho, Nofax. Ah, mas acho que eu vim para o lado errado, Nofax. Era lá daquele lado que eu queria mesmo. Não, mas é mó burrão, mano. Tô dando mole, mano. 50 anos de rainbow e não sabe, mano. Eu sou burro mesmo, mano. É essa aqui que eu queria subir. Aí, aqui. Agora sim, é um avanço progressivo. A Twitch já tá aqui, mano. Vou tocar. Viu? Tá atrasado. Vou tocar o celularzinho. Vou tocar o celularzinho. Só para os caras. Meu amigo! Passou do lado da Twitch. Não viu a Twitch. Vou tocar o celular. Vou tocar os celulares. Tem em cima, tem em cima, tem em cima. Tem um dentro da B que eu vi na glass. Ah, mano. Peguei mais um. Dentro da B tem uma mira. Eu vou hackear as câmeras. É. A mira me matou. No fax. Ah, dentro da B. Atrás da escadinha. Olha as câmeras agora, que da hora. Abre as câmeras. Peraí, como é que muda? É, nukeei no E agora. Ah, eu consigo ver a câmera. Eu hackeei a câmera deles, aí eles... Não, mas tem aquelas câmeras nada a ver também, hein, mano. Não, é que tem as câmeras deles, né? As câmeras para defesa. Ai, caralho. Podeu. Eu tenho as câmeras lá embaixo, não serve para nada, mano. Ai, o nosso clone me dibrou muito, mano. Oxi. O que é isso, gente? Eu acho que está no corredor da sua direita. Você tem mais smoke? Não, foi da minha esquerda, mas eu tiro passando a minha esquerda também. Como que atravessou? Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada nas câmeras deles. Um agente aliado restante. Aí foi o bot, né, mano? Eu nem olhei para a direita. Brilha, amor, fio. Tinha um atrás do colchão. Foi ela que me matou, foi atrás do colchão. Ele não viu para me derrubar. Não, é o clone, é o clone. Ah, é o clone. Está muito paradinho, né? Nossa, que raiva, velho. As câmeras desse mapa são muito merda. Que nervoso do caralho. Ele vai pisar nos 15 bagulhos. O que é isso aí, velho? É um espinho. É um espinho. Do eco. É transparente, mano. É, ele é transparente. Aí você pisa nele. O eco enxerga, ele é... Ai! Nossa, não é espinho. O cara enxerga onde ele está, através das paredes, o espinho. E você fica slow. E toma no dano. Fica envenenado. Dá poison. Beleza. Aí tem que ir para um cantinho e arrancar ele do teu pé. Olha o bagulho roubado, mano. Você jogou essa mira aí, velho. É, a mira é o personagem mais forte do jogo. É um dos mais OPs. Não é nada, mano. É o mais OP é o Tatinho. Tatinho que boladão. Dá um olhar, mano. É muito engraçado. Eles botaram uma tabela de buffs e nerfs, né? Tipo, por que que eles vão bufar, por que que eles vão nerfar. Explicaram tudo. Aí... Mano, o Tatjanka, ele é o menos utilizado. E quando ele é utilizado, a defesa perde. É triste, coitado. Bufam eles na atualização. Não, pior que não. Eles bufaram uma vez. Eles tinham que fazer um rework no Tatjanka, mano. Tirar esse bagulho dele ter uma metralhadora antiga. Tipo, colocar uma metralhadora móvel. Sei lá, mano. É um personagem que não faz sentido, né? É um personagem que não faz o menor sentido, mano. Sabe o que eles podiam fazer? Colocar uma turret pra ele, velho. Uma automática ou por câmera? É. Não, mano. É, ou por câmera ou automática. Porque agora tem outro cara agora. Dá um rework, velho. Tipo, se fosse automática, mas ele desse pouco dano, tá ligado? Ou que estonasse o cara. Não adianta. Não tem o que eles fazerem com essa metralhadora de segunda guerra, velho. Mas também vamos deixar ela... Eles meteram um shield gigante, mas é o peito do maluco que fica exposto, tá ligado? Ah, que raiva. Não tem o inimigo, bro. Mano, já consegui esconder ela aqui, ó. Bro, faz sol. Saquei o hater no shopping. Que fala, bota. Corre esse cara, foda-se. Vocês também estão nessa? Tá. Faz sol. Faz sol, bro. Ei, mano. Esse cara aqui eu tô... Tô... Tô cuidando. Só tenho reta no shopping, bro. Não tem nada. Foda-se. Ai. Não é do meu lado, não. É por vocês aí. É, é aqui na porta. É, certeza? Estão aí fora? Ficou marotado. A pressão de vocês. Coisaram tudo aqui, mano. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles se descobriram. Ah, mano. Tentei jogar o C4, mas não dá, mano. Morre muito fácil. Tô louco. Tô louco. Lás do meio da Smoker, consegue me ver? Consegue. Ele tem a... Me andado. Oxi Peguei os dois Estão mortos, só desativar Boa, moleque Nossa, que inferno Tudo tocando, fumaça, gente atirando Foi inferno mesmo, foi inferno mesmo Eu morri porque eu não sabia o que fazer Nossa, que vontade de morrer Tocando a bomba, o gás me dando tiro no meio da smoke Não vem pulando em mim Essa skin é boa Ah, moleque Vai atirando Que elite, mano 200 reais essa skin aí Aí, ó Dá like pro NoFax jogar mais com nós E assiste as lives do NoFax Não posso falar isso Tchau